Música Pessoal, seguinte, bem vindos ao meu canal do Youtube, eu estou filmando aqui o pouso Gente, eu sou um cagão pra voar e cara, fiz isso aqui, fiz uma merda praticamente, porque E quase fiz merda também no avião, mas no frigir dos ovos cheguei na melhor parte do voo Que é essa do pouso, sabe, vendo, ai my god Bom gente, e eu estou tentando filmar aqui, a voz estiver tremida aí, não é voz tremida, não é mito Frouxura mesmo, então, estou tentando filmar aqui o pouso no Galeão aqui no Rio de Janeiro É isso aí, eu fico calado, não é porque não tem assunto, assunto tem, olha aqui que maravilha Quer dizer, maravilha pra quem consegue separar o medo do prazer, sabe É muito prazeroso voar, só que eu não consegui achar esse prazer ainda Aliás, consegui, né, mas assim, só no pouso O maior prazer é esse agora, estamos chegando Aqui é a bacia de Guanabara, Bahia de Guanabara É, bacia, caralho bacia Aí, não dá pra ver muita coisa aí Mas estamos chegando ali, dá pra ver que tem um pedacinho de sei lá o que ali É isso aí Gente, eu acho que eu estou conseguindo me superar, porque eu consegui filmar e falar Tudo bem, que é no pouso, né, lá em cima eu não conseguia fazer nada disso As minhas maiores palavras quando eu estava em voo de cruzeira É um rum, aham Aham E aí, estamos no solo, ainda não Flutuou um pouquinho, cadê? Vamos tocar o solo nesse momento, e aí ainda não Aí, tocamos o solo Eita, maravilha, não tem coisa mais confortante do que você está no solo Lá, abriu ali, deixa eu ver se dá pra você ver Abriu as coisas da asa, os slot, os slot, os slats E coisa do motor ali E agora, estamos aqui, taxiando, já diminuiu a velocidade Legal Gente, o meu sonho de voar é desde criança E você acredita? Bom, tem gente que gosta, né? E esse sonho meu de voar desde criança Sabia que ele acabou quando eu estava lá em cima? Perdi o sonho de voar Mas antes de terminar esse vídeo, eu ainda vou dizer uma coisinha pra vocês Eu vou ter que voltar pra Curitiba E o pior de tudo é que vai ser um voo só, né? Que quando é um voozinho mais curto, você mal sobe Você já começa a descer, tem aquela sensação boa, né? Que já está tudo acabando Mas o outro vai ser um voo direto, uma hora e pouco Vai ser um gozo que nos acorda, hein? Até que a aeronave esteja completamente no vídeo Bom, pessoal, então é isso aí Finalizando aqui o vídeo Chegando nos fingers aqui do galeão Legal Tenso pra caramba, mas legal Valeu, abraço, até a próxima Tchau